Nova loja do Total Army Link na descrição, só vai Só vai, tem dois caras aí, ó Ele derrubou outro, ele derrubou outro aí pra mim Não, ele já foi pro outro lado, não dá Ah, você tem uma escada do lado, velho Não sou eu não, viu, acabei de subir Puta merda Já ia falar, ah, me forra que eu tô pegando Ah, porra, que otário, velho Eu era subindo, velho, eu visei Avisou que era tarde Ué, a hora que eu via subindo já tava lá em cima Nossa, mano, quase que eu tive um infarto agora, velho Pegou coisa na mão Acho que tá com arma, esse é primeiro, velho Aqui é o meu de cá Cuidado, vai ter muito zigue-zague pra Deixa eu ver Zig-zague do cara, olha lá Sabe muito se faz zigue-zague, olha aqui, gente Pô, cara, tô brincando, velho Vamos ver, zigue-zague, velho Porra, cara Zig-zague de merda, porra Porra, cara O cara é lerdo, velho O outro cara dá a gente de loot, velho Vamos lá pegar Ah, é? O cara fazendo um monte de zigue-zague Parado no mesmo lugar Nossa, o melhor zigue-zague do Rust, velho Prenda como não fazer o zigue-zague Ai, não Que porra é essa? Ixi, que bagulho alto, olha Nossa senhora E ainda tem um cano Ai, já perdi Vem fodendo que eu vou fazer isso Olha, ainda tem outro cano Minha nossa 28.400 Caraca Até agora eu já fiquei O cara vai tentar pular Vai me pegar Não Eu esbarrei Fica aí embaixo Sai daqui, sua praga Sai daqui, Cris Tem só um minuto e meio Vaza, vaza Vaza, vaza Ih, não quer subir mais Bugou Vai zoando Bugou Ah, de novo, mano Ih, desbugou Não Ah, porque o caralho Ai, você veio por aí Deixa ele aí vivo por enquanto Você vai sobreviver por enquanto Tá vindo, Cris Tá vindo Ai, a minhoca me comeu Ok, falou já Só vi o Cris escapando ali Que minhoca otária, velho É só fazer qualquer coisa Aqui, tá tudo certo Isso, só fazer qualquer coisa Tá tudo certo Pra mim chegar lá na última E mandar pé Ah, que eu já não Pô, é qualquer coisa, Cris Não é mais ponto 24, não Cadê? Ali, ó Nossa, uma só Caramba Só eu aqui embaixo Pelo menos Tem outro cara, Cris Porque Ai, gente, do seu lado Aí em cima Um tiro só também Vou olhar aqui de cima Você que tá lá embaixo Tá aqui, tá aqui Sonho, sonho Pelo amor de Deus 200 metros Já era Eu dei um, você deu outro Finalizou Mas não morreu ainda não Mas ainda não Agora morreu Calma aí Cuidado Caminhão aerodí Pode ter gente dentro do caminhão também Zumbi É um zumbi Aquela porra Não, o nome do cara que era zumbi Vem 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 Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto